Hoje, mulher de caminho da vitória, sem vida que saia, sem vida que saia, sem vida que saia, hoje, o resto do reino, lá, o resto do reino, pra sabote e sérdia, o meu oque, o sol, o meu oque, o que a gente tem que ir, o nosso oque, o nosso oque, saúde, o mundo, o que a gente tem, Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa!